Blakestore, compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com Acesse agora blakestore.com 100-なんですivamente Temos que funcionar nesse jogo. O perfil foi o certo dos adversários alterados. Ufa Desperta não É Ufa Pura pra ficar esperto Caralho, ó, faca acaba, hein, Caí, faca acaba, hein Demorou Ah, era faca, era faca, faca, faca acaba, hein, Caí, tô avisando já, hein Troca comigo aí, mano Ou você tá metendo de surf? Troca comigo, rapaz, troca comigo, hein, vem trocando, vem trocar comigo Tá meio bugado aqui, velho, a movimentação do meu boneco, mano Ah, tá bugadinho agora, tá, ô rapaz Eita, esse perrito aqui Eita, mete pote pro verdadeiro Surpou Tá surfando Na crista da onda Eita, acaba Go, go, go O que é que se step, hein Ele foi embora, hein Ih, louca, Gabriel Medina Ahahahahahah Troca comigo, vagabundo argentino Ahahahah Toma de cara, rapaz, 10x5, descontado Ousado, porra Ousadia e alegria Isso Não, não perde o hype não Ele tá Nossa, caralho demais Caralho demais Ahahahahahah Ahahahahahah Ahahahahah 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 Ahahahah 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 Match point pro argentino Match point pro mano Boa, taco Boa, taco Vamo, taco Pra cima dele, caralho Passar embaixo da mesa, hein Oi 14x7 15x7 Mais um tá aqui Passar embaixo da mesa ao vivo, hein Ahahahahah Uuuuuh Fala, rapaz do céu Mantei o respeito 15x8 Mantei o respeito Mantei o respeito Cabo, tá aqui, ó Primeiro mapa Deu, irmã Hahahaha Primeiro mapa É, não tava valendo não, né? Tava? Tava valendo? 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 Caralho Coé mãe, tô na live Coé mãe, tô entrando em choque aqui velho Tamo junto gente, muito obrigado velho Nada bem É fundo velho É fundo velho Uh Na smoke matei 3 Mira meios, mira meios pra mim Balão Meio, tem ligas Queimando-os, queimando-os Não para de queimar Vai seguir o caso Toma Eu acho que era 2 ligas mano Tá ligas Mano, ele tá na liga Meu Deus, que vixe eu senspia Esse boneco dele é good Tá, o bagulho é minha Tá aqui não Dá uma bala no up meio Vai ter mal up ele Meio Só que tuas aí varanda Só que tuas varandas Meio também, meio escuro baixo Só mata, boa ele Tem um meio aqui na boca, boa Só vai ter um aqui com a bênção Tomou 2 Tomou 2 Tomou 2 Tomou 3 Tomou 2 Ct-1 o o isso planta planta nossa o o Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que essa pistola ia ganhar o round. Ah, tem mais dois, mais dois. Sim, é meu, roxo. Confio ou não? Acho que entrou o meu. Sai, tchê, meu. Sim, é meu, sim, é meu, roxo. Não, mano, mentira que esse cara me matou, velho. Tô cego. Cima do azul. Peguei. Mais um. Pai, eu vou morrer na B aqui, velho. Se eu tivesse... Ih, caralho. Tô cego mesmo. Pai, já entrou, viu? Meio rápido, hein? É B rápido, hein? Acho que é B rápido, hein? Entrou baixo, tô morto. Passou bomb 1. Era uns? Pode estar de off, né? Fica fora aí, cês dois, hein? Tem um olha a porta. Tá. Tá roxando mesmo. Tomeado. Pode clipar, papai. Pode clipar. Ai, vem comigo. 46, ele deu a cara e ele morreu. Nip, 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 nip. Menos, menos 46. Pera aí. Já caiu? Não, não, não. Ó. Nip, nip, pega aí. Vai, 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 vem. Esquesta, esguesta. Que foda. Vamos logo начniei pra cá, C으로. Aqui está 是questa. Tem um iñ маг. Zou de 280. Mil Bradhamimeli, Uma vez marcas In obra não olha só, é verdade o aposta. Se inscreva no canal.